Quer participar amanhã, nesse mesmo horário do sorteio, o Nordestão é prêmio todo dia. Você pode se cadastrar pelo WhatsApp, que tá aqui, QR Code, que tá aqui. E agora as meninas estão lá na feira de Jaguarim, já estão distribuídas aí na Paraíba. Tá pulverizando o Nordestão. Tá pulverizando o Nordestão. Ó, você vai se inscrever no Nordestão, pode fazer a sua assinatura presencial. Esse aqui é o bilhete, olha. Você vai adquirir a cautela, faz a sua inscrição, bota seu nome aqui bonitinho com RG, tudo bonitinho. O Nordestão destaca, paga apenas R$ 4,90 e concorre em prêmios todos os dias. E atenção, os ganhadores de hoje do Nordestão, que é prêmio todo dia. Ganhou, já levou. Vai lá. Primeiro prêmio, primeiro prêmio, primeiro prêmio, tá indo pra quem? Tchan, 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 tchan. O seu Antônio dos Santos, tá levando espremedor de laranja. Assina o Nordestão com R$ 4,90. E ó, a Márcia Moreira de Souza, tá levando liquidificador. Liquidificador. A Lúcia de Fátima de Souza Neves, com uma sanduícheira e grill. O quarto prêmio, a Larice Alves da Silva. Também um ventilador. É apenas R$ 4,90. E o ventilador tá indo também pra o Edinaldo Pereira da Silva. É apenas R$ 4,90. Tem ventilador, tem o iFry, tem micro-ondas, tem smartphone, tem TV, tem motocicleta pra você. É prático. Ô, Erli, eu quero representar o Nordestão. Eu quero ser regional do Nordestão. Manda uma mensagem aqui, que os meninos do Nordestão vão até você. Vão dizer de que forma você pode vender o Nordestão. A assinatura do Nordestão. Agora no Panamão. Vai lá no Nordestão. Falei do Nordestão de prêmios. Vai lá. Vão dizer de prêmios incríveis pra você ganhar. Se lhe acorda o Nordestão de prêmios, zero você pode ganhar. Tchau. É. Ó, as aulas da Rede Municipal de Ensino aqui de João.